A Prefeitura de Nova Friburgo e o Tribunal de Justiça firmaram uma parceria para oferecer condições especiais para os contribuintes quitarem débitos municipais. Por meio do programa Concilia Nova Friburgo, as pessoas físicas e empresas podem parcelar as dívidas em até 36 vezes com descontos que podem chegar a 90% dos juros e multas, dependendo da opção de pagamento escolhida. A adesão pode ser feita pelo site da Prefeitura ou na Secretaria de Finanças, que fica no prédio da Prefeitura. Mas atenção, esse benefício só vale para adesão até 31 de dezembro de 2021. E para esclarecer melhor um pouco como funciona o programa Concilia Friburgo, a gente vai conversar com a doutora Paula Telles, ela é juíza de direito da central de dívida ativa da comarca de Nova Friburgo. Doutor, o programa Concilia Friburgo foi feito para ajudar o contribuinte. Muita gente gosta de aproveitar essa época de fim de ano, 13º salário, para quitar dívidas. Então, quem pode aderir ao programa Concilia Friburgo? É, pode aderir qualquer pessoa que tenha débito tributário. ISS, IPTU, esses débitos podem ser aderidos. O que não entra é, melhor dizer o que não pode, né? São as multas de trânsito, as multas de improbidade, essas ações de indenizações contra o município ou os débitos da antiga MAI. Esses débitos não entram, o resto pode ser feito. Beleza, e a negociação de dívidas municipais nesse ano tem algumas diferenças, né? Comparado a anos anteriores, como a opção de fazer adesão pelo site, a necessidade de fazer também uma procuração e o pagamento de honorários também. Explica pra gente melhor como é que funcionam essas mudanças e quais são as principais. Sim, na verdade essa é a grande diferencial do Concilia Nova Friburgo desse ano. É o acesso ao site, a população que não precisar vir presencialmente, quem não tiver acesso ao site pode optar por vir presencialmente, mas quem não quiser vir presencialmente pode preencher a procuração, que não precisa ter firma reconhecida, não precisa fazer no cartório, é só pegar o formulário que está no site, imprimir, preencher e assinar. Porque às vezes o marido trabalha e não pode vir, a esposa vem no lugar, então a procuração é pra isso, pra facilitar esse acesso. É o interesse do município e do Tribunal de Justiça facilitar o acesso da população ao pagamento dos seus débitos tributários. A gente sabe que às vezes a pessoa não tem conhecimento do débito, esqueceu, né? Simplesmente esqueceu do débito. Então quem não recebeu nenhum tipo de carta, porque a gente mandou muitas cartas, mais de 80 mil cartas nós mandamos no município, mas se você não recebeu, você pode simplesmente entrar no site, botar o seu CPF ou inscrição municipal do seu imóvel e conferir se não há nenhum débito. E se tiver débito, não perder essa chance, porque essa chance é uma chance assim, que não pode ser desperdiçada. O desconto é muito bom, é um desconto que foi concedido pensando também nos efeitos da pandemia, né? Nos encargos que a pandemia trouxe sobre todos, sobre toda a população que ficou com dificuldade de receber. Então ele foi feito pra regularizar, possibilitar a regularização de uma forma menos penosa. Foi isso. Então, se você tem, não sabe se tem um débito, confere, porque às vezes se for uma parcela lá. No que toca as custas e honorários, esse ano a novidade também é que também isso foi facilitado o pagamento. Antigamente, quando você fazia o parcelamento, as custas e os honorários eram inseridos na primeira parcela. E agora ela vai ser diluída nas parcelas. Isso gera uma facilidade de pagamento, tá, Fernando? Então, assim, a ideia é sempre facilitar a regularização do débito, pra que as pessoas não sofram as consequências do débito. Entendi. Doutora, tanto cidadãos quanto empresas com débitos em aberto com município, elas podem ter muitas dores de cabeça, né? Quais são os principais problemas que a não regularização dessas dívidas pode acarretar? O principal problema, na verdade, é, primeiro, você, as dívidas mais recentes, elas geraram uma negativação no Serasa. Então, quem tem débitos recentes, né, está com o nome negativado. Às vezes a pessoa não sabe, mas está. Primeiro isso. Segundo, na verdade, não é uma negativação. É a comunicação pelo próprio Tribunal de Justiça, não é a Prefeitura que faz isso. O Tribunal de Justiça comunica a existência daquela ação. Então, não é uma negativação, mas é uma consulta ao acervo do TJ. E isso é um fator desabonador do crédito. Então, primeiro, essa situação. Segundo, a pessoa pode ser surpreendida pela penhora online. Eu acho que já correu a cidade inteira que a penhora online é um instrumento que está sendo usado pelo cartório, muito usado. Então, se a pessoa tem algum débito, ela sofrerá uma penhora online. E essa penhora, ou até um arresto online, que é antes da citação, quando a gente não consegue citar. E a penhora online hoje ainda tem um diferencial. Antigamente a gente protocolava naquele dia. Hoje ela fica, às vezes, mais de 30 dias sendo protocolada todos os dias. Então, qualquer dinheiro que entre na conta sofre essa restrição. E segundo, a pessoa também, se não houver sucesso na penhora online, o próximo passo é a penhora de outros bens. Inclusive, no caso do IPTU, do próprio imóvel que gera o tributo. Então, e essa penhora, ela é anotada na matrícula do imóvel no RGI, o que gera mais um ônus para o contribuinte. Porque, após o pagamento, é necessário um novo pagamento para retirar essa restrição. E se o pagamento não for feito, pode levar o imóvel para a praça pública, que é como o povo chama o leilão. Será, haverá leilões na cidade para alienação desses imóveis. Entendi. Doutora, muito obrigado pelas informações. Algum detalhe, alguma outra novidade que a gente não tenha discutido aqui? Ó, eu acho importante também a gente ressaltar a questão do ônibus da justiça. Além desse atendimento que está sendo feito aqui na Secretaria, e do atendimento que está sendo disponibilizado no site, haverá o ônibus da justiça que irá em várias localidades do município, uma vez por semana, para fazer o atendimento nessas localidades. Então, as pessoas, se você não sabe se você tem um débito ou não, entra no site, consulta o CPF, consulta a instrução do seu imóvel, verifica e não perde a oportunidade, porque ano que vem é ano eleitoral, não haverá outro concilia, porque não é possível, a lei eleitoral não permite. Então, não haverá ano que vem, porque tem gente que fala, ah, ano que vem eu vejo isso. Não haverá, então não deixe para o próximo ano, resolva agora. O parcelamento está de pai para filho, porque são muitas parcelas, com desconto, não perca essa oportunidade. Obrigado, doutora. Fique atento, então, nas redes sociais da Prefeitura, para outras informações também sobre o programa Concilia Nova Friburgo. Concilia Nova Friburgo.